Olá investidores, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar dos gigantes nacionais, o Itaú. Eu acho que grande parte de vocês deve ser acionista do Itaú e se não for, deve ter muito interesse em ser. Muitos de nós conhecemos, alguns podem ser clientes. Então, primeiramente eu quero pedir para vocês, deixem nos comentários se você é cliente do Itaú, qual sua experiência com o banco. Se você já é acionista, também deixa quais são os motivos que levaram você a se tornar acionista do Itaú. Hoje eu vou fazer uma análise e trazer o que vocês têm que olhar no setor bancário, tá bem? Deixa o like no vídeo, isso ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas. E não esquece de se inscrever no canal, isso ajuda bastante e faz com que vocês permaneçam atentos a todas as atualizações e empresas, oportunidades que a Bolsa nos traz. E aí, sobre Itaú, o que é o Itube? A gente tem o Itube 4 e o Itube 3. O Itube 4 tem um pouco mais de liquidez, então eu vou dar uma olhadinha no Itube 4. Mas a lógica, ela vale também para a Itube 3, tá? Bom, o que a gente pode falar sobre a empresa? Ela é resultado de uma fusão, em 2008. Teve a fusão do Itaú Unibanco, que criou o maior banco privado do Brasil, em 2008. Mas antes disso, as empresas separadas, elas já traçavam seus caminhos, tá? Então, hoje em dia se chama Itaú Unibanco muito por conta dessa fusão, criou uma gigantesca nacional. É um banco de muito renome e forte peso, tá? E aí, a cotação dela, bem reloginho, tá crescendo ano após ano. Sofreu bastante em 2020. Os bancos, em geral, sofrendo bastante. Porque a atividade econômica, ela cai, as pessoas pedem menos crédito. A Selic caiu também, o spread bancário, ele diminui. Impacta bastante nos bancos, foi isso que a gente viu. E depois, um pouquinho depois, eu vou comentar um pouco sobre o que eu vejo de perspectivas para o banco. O que a gente pode esperar, tá? O primeiro indicador que eu sempre olho para o banco, como vocês devem saber, é PL, tá? Então, tem dois indicadores muito importantes que vocês têm que olhar para o banco. PL e P sobre VP. Preço sobre lucro e preço sobre valor patrimonial. O PL do Itaú, ele está bem próximo do histórico. Então, quando a gente fala do histórico, a gente está falando aí 10,9 vezes. E é exatamente quanto a companhia negocia hoje, tá? Então, estaria aí num valor bem próximo do seu histórico. Já o P sobre VP, estaria de duas vezes, também bem próximo do seu histórico, tá? Então, não tem nenhuma simetria muito grande a ser observada nesse ponto. Segunda análise a ser feita é comparar esse indicador com o indicador de outros pares, dos seus pares, tá? De outros players do mercado. E aí, quais são os bancos que a gente pode comparar e quais são os bancos que eu gosto de comparar, tá? Eu gosto de comparar muito com o Bradesco. Ele já está aqui, tá? Eu vou pegar o Bradesco. Eu gosto de comparar com o BB S3 e com o Banco do Brasil, tá? São os dois principais players que eu gosto de comparar ele. A gente poderia até comparar com o Banrisul, por exemplo. Com o Banco do Nordeste. São bancos menores, então eu não acho que a comparação seja tão justa. O BTG a gente poderia comparar, mas o BTG tem um business um pouco diferente, tá? Então, eu não acho que seja um par totalmente comparável. Eu gosto desses dois que eu mencionei. E aí, como a gente pode ver, o Itaú está bem próximo do Bradesco, tá? No múltiplo preço sobre lucro. Mas bastante acima do Banco do Brasil. E aí vocês podem me perguntar, pô, João, por que esse desconto no Banco do Brasil? Eu acho que tem alguns fatores que fazem criar esse desconto. E o principal dele é pelo Banco do Brasil Sema Estatal. Então, pelo Banco do Brasil Sema Estatal, existe um desconto ali relevante. Mas eu vejo os três bancos bastante interessantes no momento, tá? Lembrando que 2020 teve um ano bastante sofrido para os bancos. A atividade econômica parou. 2021, 2022. Eu espero que essa atividade econômica volte com a reabertura, fluxo de shoppings, empreendimentos e coisas assim. Isso pode fazer com que os lucros cresçam. E aí, como o denominador está crescendo, esse indicador diminui, tá? Sobre o P e sobre VP, a gente vê a mesma coisa. O Banco do Brasil está bem descontado frente aos seus pares por ser estatal. E aí vocês podem me perguntar, pô, João, esse desconto faz algum sentido, não é demais? Eu deixo a cargo de vocês refletirem também sobre, mas eu acredito que o desconto no Banco do Brasil, ele está muito gritante, tá? Então, talvez seja um item, um ticker aí que vocês possam dar uma olhadinha também bastante aprofundada, tá? Então, sobre valuation, seria isso. A gente vê que o Itaú está bem em linha com o Santander, mas acima do Banco do Brasil. É interessante que dois bancos na carteira, pode fazer sentido, dependendo do seu perfil. Você pode ter um banco privado e um banco público, isso mitiga o risco do órgão estatal e ainda assim consegue dar uma exposição legal ao setor, tá bem? E aí, outro ponto que eu gosto muito de olhar em bancos é o ROE. Eu já comentei com vocês isso, eu acho que vocês têm que olhar basicamente o valuation e o ROE. Quando a gente olha o ROE do Itaú, a gente consegue ver que ele já chegou a ser 20%, 22% lá em 2014, 2015. Ele caiu bastante durante a recessão, porque caiu o crédito, o spread caiu bastante também e impactou um pouco o ROE. 2020 também foi um ano muito fraco para o banco, como eu já comentei. E aí, 2021 começou uma recuperação e aí eu acredito que essa recuperação deva se estender pelos próximos anos, tá? Então, ROE, bastante interessante, em linha, um pouquinho acima da média do banco. E aí, quando a gente olha, esse é um banco interessante, olhar o ROE do setor, a gente vê que o Itaú, ele tem o maior ROE entre as três que a gente comparou anteriormente, tá? E aí, é por isso que explica o prêmio do valor patrimonial, do preço do valor patrimonial dele. Ele é o que negocia mais caro de todos, mas isso porque ele consegue gerar mais lucro com o mesmo patrimônio. Então, existe um prêmio do valor patrimonial, tá? E aí, o ROE dele é impressionante, 20% para um banco é um valor muito alto, tá? E muito bom, ponto muito positivo para o Itaú. Próximo ponto, dividendos. Eu acho que todo mundo gosta de dividendos, eu também gosto muito de dividendos. Gosto de empresas que pagam dividendos. E aí, vamos dar uma olhadinha nos dividendos. Durante uma expansão, ela teve um período de expansão aí em 2009 até 2015, mais ou menos, ele expandiu e aí ele retinha um grande parte dos lucros. O payout dele girava em torno de 30%. Em um momento que ele não via muita capacidade de expansão, não via avenidas de crescimento, claro, ele decidiu distribuir mais. E por conta dessa maior distribuição, aumentou-se o payout e o dividend yield também, tá? 2020 foi um ano atípico. Ele não conseguiu distribuir muito bem seus lucros, não distribuiu todos os lucros como era de costume. E por conta disso, o seu dividend yield caiu. E é por isso que ele está em 2,1, tá? Eu imagino que para os próximos anos, 2021, 2022, a gente possa ter uma expansão desse dividend yield, voltando a próximo de 4%, 5%, tá? Essa é a estimativa que eu tenho para o banco. E aí, para finalizar, um ponto que eu sempre olho para bancos e eu recomendo vocês olharem é olhem a evolução do patrimônio líquido. O patrimônio líquido do banco, ele cita muito e ele dita muito como o banco tem andado nos últimos anos. E aí, eu vou dar uma olhadinha no patrimônio líquido do banco, tá? Então, vou colocar desde o máximo aqui, que a gente tem a partir da fusão. E aí, a gente consegue ver o patrimônio líquido crescente ano após ano, sofrendo um pouco aqui em 2018 e 2019. Muito porque ele distribuiu bastante lucro. E aí, 2020, meio estável porque a atividade econômica retraiu bastante e não conseguiu desenvolver muitas atividades. Eu imagino esse patrimônio líquido crescendo daqui para frente, tá? Então, resumindo, é uma empresa muito sólida, uma das gigantes nacionais. Gosto bastante do Itaú. Imagino que as perspectivas para os próximos anos, com atividade econômica voltando e com o spread de juros em uma melhor situação, eu vejo com bons olhos esse banco, tá? Eu imagino que ele possa pagar bons dividendos. E aí, quero perguntar para vocês a última questão. Você prefere Itube ou Itaúsa? Eu acho que essa é uma batalha que se tem muito no mercado financeiro. YouTube ou Itaúsa? Deixem nos comentários. Eu posso até gravar um vídeo, se vocês preferirem, comparando as duas, dizendo qual que é melhor, qual que eu acho melhor. Acho que pode ser bastante interessante, tá bem? Mais uma vez, peço que deixe o like se isso ajudou vocês, se esse vídeo ajudou vocês de qualquer forma. Se inscreve no canal, assim você não vai perder nenhuma análise. E, mais uma vez, obrigado por assistir esse vídeo, tá bem? Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.